Em dezembro, o Programa Liceu de Ofícios e Inovação da Fundação de Ação Social aqui de Curitiba, a FAS, tem uma programação especial de cursos de graça para os moradores aqui de Curitiba. Quem tem os detalhes é o repórter Luan Zévedo, com quem eu converso agora ao vivo. Muito bom dia, Luan. Conta pra gente um pouco mais sobre essas oportunidades. É uma grande oportunidade mesmo, Giovana. São mais de mil vagas gratuitas em cursos de capacitação para diferentes públicos e diferentes áreas. Bom dia e bom dia a todos que nos acompanham. Quem está aqui comigo que vai ajudar a explicar um pouco mais sobre esse assunto é o Renan Rodrigues. O Renan é Diretor de Qualificação e Relações do Trabalho da FAS. Bom dia, Renan. Renan, como que esses cursos ajudam a transformar vidas das pessoas que participam? Bom dia. Esse ano, o programa Liceu de Oficios da Fundação de Ação Social já ofertou mais de 22 mil vagas em cursos de qualificação. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades do mercado de trabalho brasileiro é a falta de qualificação profissional dos trabalhadores. Então, o Liceu de Oficios vem com toda essa oferta de vagas para ajudar a suprir essa demanda e ajudar esse trabalhador a conseguir uma vaga de emprego com uma maior facilidade. E falando agora desse assunto, quais cursos são os destaques dessa edição e para quem eles são voltados? O curso é ofertado para a população em geral a partir de 14 anos, algumas restrições em alguns cursos que a gente não pode atender os adolescentes ainda. No entanto, nós temos dois cursos que são destaques, que são cursos na área da gastronomia natalina, curso de culinária natalina e de confeitaria natalina. Então, uma boa oportunidade para aprender e já gerar renda nesse final de ano. Ok. E quem tiver interesse, como que faz para se matricular? Como que se faz para se inscrever? As inscrições acontecem por meio do portal Aprender e da Prefeitura, aprendere.curitiba.pr.gov.br. Lá ele vai encontrar toda a relação dos cursos que a gente oferta, mais de mil vagas esse mês, e pode se cadastrar. Ok, muito obrigado então, Renan. Então, reforço aí a essa informação, os interessados podem acessar o portal Aprender e lá é só selecionar o filtro da FAS. É uma grande oportunidade, não dá para perder. Volto com você, Giovana. Isso mesmo, Lua. Muito obrigada pelas informações e oportunidade para quem está em casa. Obrigada. Obrigada.